São Paulo, Companhia do Tijolo, estreou no Sesc do Grato, Poçeto, Espílio e Fulô, nome de um dos livros do poeta Patatiba do Açarém. Eu me chamo Dinho Limaflor. Dinho Limaflor. Ator do grupo. Olha agora, por que é que um grupo lá do São Paulo, do Sul do país, se interretou por Patatiba do Açarém? Porque Patatiba do Açarém, ao meu ver, ele é um poeta, um homem singular, que usa da sua poesia para se comunicar com o seu povo, sobretudo, e para se comunicar com o mundo. Porque ele não fica preenchido naquela localidade. Embora toda a sua história venha desta localidade, que é de onde ele se encheu, de onde ele ficou grávido, foi do Cariri, para todos esses filhos, que são as suas poesias, nascerem para o mundo. Aquela história do regional para o universal, que o Bloch já falava, cante a sua aldeia para se cantar o mundo. Isso, brilhantemente, o Patatiba faz. Quem é de vocês que faz o papel do Patatiba? Sou eu. É que começa dizendo, Gravador que estás gravando aqui no nosso ambiente, tu gravas a minha voz, o meu pé, o meu carvente, mas gravador que não grava, a dor que meu peito sente. Continua. Tu gravas em tua fita, gravador, com a maior perfeição, o timbre de minha voz e a minha fraca expressão. Mas gravador, tu não gravas a dor grave, gravada em meu coração. Tu és feliz. E ai de mim o que será, bem pode ser desgravado quem tua fita está. E a dor do meu coração, gravador, jamais se desgravará. Vamos falar aqui com o Rogério Tarifa. Vamos ver se é a Tarifa da Autodidão. Nosso diretor. Nosso diretor. Tudo cabia novo, rapaz. Sim, agora vocês também têm uma lidação, uma relação ideológica com o Gilberto Freire, né? O Paulo Freire, sim. Desculpa, o Paulo Freire, que foi um grande educador e que lutou muito aí contra o analfabetismo. É, isso foi muito interessante. O Patativa fez essa link, né, com o Patativa, né? É, isso pra gente foi super importante porque acho que a grande sacada, assim, que a gente teve, que tirou a peça de só dar, no sentido de que seria só uma homenagem à Patativa ou que a peça trataria ele como um gênio e a gente vai simplesmente cantar a poesia e a música. Não, essa relação com o Paulo Freire trouxe um aprofundamento no que a gente queria e mostrou a gente que ele queria mostrar a trajetória do Patativa. Como que ele chegou, tipo, desde quando ele nasceu até o final da vida dele e qual o caminho que ele percorreu pra fazer uma poesia tão profunda, tão social, tão universal. Uma pessoa que está na forma aqui lembrando a poesia em Gente Ferro. Tem uma parte do Gente Ferro que diz assim. Olha aqui, coisa linda que diz assim, desse jeito. Que jeito de pau. Coitadinho. Ficou num triste abandono. E você, você sozinha, é só quem quer ser o dono das cenas do meu país? Veio de um momento infeliz. Que o jeito de pau levou fim. Eu sinto sem piedade, trem boenda de saudade, rengindo dentro de mim. Coisa linda. Ele é tão pleno e ele é tão, se alastra tanto, né? Ele canta desde o engenho, desde a moça, o velho, a criança, o seu terreiro. É tão grandiosa a obra do Patativa que com certeza daria mais três espetáculos. Inclusive, a gente escolheu... Só a morte não dá um espetáculo. A gente deixou pra trás, inclusive, muitas coisas. A gente tem no espetáculo uma cena que são todos fazendo Patativa com a enxada do trabalho e isso a gente conheceu num livro que dizia que ele fazia os poemas enquanto ele trabalhava com a enxada e aí os outros trabalhadores iam pra frente e ele ia ficando pra trás, um pouquinho, pra trás um pouquinho e fazia os poemas. E ele ainda tinha uma coisa que todo mundo fala na memória dele, que ele guardava todos os poemas dentro da cabeça antes de passar pro papel. Então, isso é fantástico. Pois é, outra coisa de interação com o espetáculo é a interação com a plateia, né? É, isso é muito legal mesmo. É um jeito de fazer o espetáculo que as pessoas se sintam como se elas estivessem fazendo o espetáculo com a gente. A gente brinca um pouco com isso. Faz como se o público quiser entrar ali e falar um poema, ele tá preparado, ele tá com a gente ali porque foi criado um ambiente onde pode sair cultura, né? Onde pode sair poesia. Olha, muito obrigado aí pela participação de vocês, o nosso agradecimento por essa sensibilidade de vocês, esses jovens, atores, diretores, atrizes, atrizes que sensibilizaram com a vida, com a obra de Patatio, com as coisas do Nordeste, né? E o concerto de Spinfulo, ele se apresenta na quarta e na quinta, às oito horas, no Teatro Patativa do Açaré, lá em Juazeiro do Nordeste. Então nós convidamos a todos pra assistir. No concerto também tem um sampoledo, né? Tem, tem o Luísio, tem o Luísio, tem o Luísio, desculpa, só retificando a Karen Menati, que é a atriz, tá aqui dizendo que não são as vinte horas, são as dezenove e trinta, lá no Teatro Patativa do Açaré, em Juazeiro. E agradecer também o convite, a rádio, eu quero ver que o programa é muito interessante, um programa rico e legal, que dá tempo de discutir as coisas, e o senhor é uma simpatia, muito obrigado pelo convite, parabéns. Muito obrigado. Também nós estamos aí no ano do centenário de Patatio, a Denise, completou 101 anos, agora é o dia 5 de março, né? Tudo isso faz parte desse contexto aí. Muito obrigado aí a você. Obrigado.